Hoje nós vamos falar, nesse vídeo, sobre Taiyuyá, uma erva importante, estratégica, em termos de fitoterapia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. Eu espero que nela você aprenda sobre mais um poderoso tônico do yin, que estamos aproveitando dentro da visão da fitoterapia chinesa, adaptando a visão da fitoterapia chinesa à fitoterapia brasileira, conquistando excelentes resultados com essa substância. Vou colocar o slide para você, vou te apresentar a ficha técnica de Taiyuyá, e em seguida vou te apresentar as indicações e compartilhar a minha experiência de uso desta planta na minha rotina de trabalho com fitoterapia chinesa e brasileira. Ok? Vamos lá? Deixa eu trocar aqui o slide e vamos começar. Vamos começar apresentando a ficha técnica de Taiyuyá, Caiafônia Taiyuyá, que é o nome científico desta planta. A parte utilizada, a raiz, utiliza-se também as folhas, mas o efeito mais medicinal desta planta está na raiz, tá? O nome em chinês eu desconheço, de repente existe, já foi adaptada dentro da medicina chinesa, mas eu particularmente desconheço, sempre que temos aí o nome científico e temos o nome nacional e a mesma planta utilizada na medicina chinesa, e eu encontro o nome dela na medicina chinesa, eu colocaria aqui para vocês. Essa eu ainda desconheço, sabor e temperatura, amarga e refrescante. Aqui cabe uma observação, tá? A classificação de sabor e temperatura desta planta, eu que estou fazendo, eu decidi fazer para adaptá-la ao meu trabalho. Então, não tome como uma verdade absoluta, tá? Se você discorda, tudo bem, faça suas pesquisas e continue utilizando. Eu venho, desde 2001, fazendo um trabalho de adaptação das ervas brasileiras à fitoterapia chinesa, aproveitando o diagnóstico, a visão da medicina chinesa em relação às doenças, e adaptando as nossas ervas a essa realidade. Então, para que isso ocorra com qualidade, eu preciso de um sabor e de uma temperatura, porque quem já estuda comigo sabe que eu falo isso sempre, né? Nós não utilizamos nada sem saber o sabor e a temperatura dessa substância. Então, eu venho utilizando Tayo Yá no meu trabalho, classificando ela e admitindo ela como uma substância amarga e refrescante. Eu tive contato com essa planta lá em 2001, 2002, fiz tintura dela por um tempo, porque não se encontrava em farmácias de manipulação, né? E aí, depois de um tempo, eu perdi contato com ela e retomei o contato por volta de 2010, 2012, fazendo tinturas novamente, e agora, em 2019, voltei a utilizá-la, porque passei a encontrá-la novamente em farmácias de manipulação. Então, posicionei essa planta estrategicamente no meu trabalho, tenho tido resultados maravilhosos e quero compartilhar com você nesta aula, tá? Então, acompanhe aí, vamos em frente. Sabor e temperatura, então, amarga e refrescante. E agora, vamos para as indicações, né? As indicações na visão da medicina chinesa. Claro, eu quero sempre falar de uma substância na visão da medicina chinesa para servir de material de consulta para os meus alunos. E para você que está passando aqui pelo canal, que você também conheça os benefícios dessa planta na visão da medicina tradicional chinesa. Lembrando que não é uma verdade absoluta. Isso é fruto de um estudo que eu venho fazendo desde o ano de 2001 e desses mais de 20 anos para cá, eu venho classificando essas ervas nacionais na visão da medicina chinesa. Ok? Para mim, funciona super bem, tenho ótimos resultados com os meus pacientes e por isso me disponho a compartilhar esses dados com os meus alunos. Então, indicações orientais de Taiyuyá, um poderoso tônico do Yin. Essa erva me surpreendeu muito quando eu comecei a utilizá-la exatamente por essas vantagens aqui. Um hidratante interno, profundo, emoliente, regenerativo interno para os rins e para o fígado. Fernando, mas como que eu sei que eu estou hidratando meus rins, meu fígado? Talvez você se pergunte. A medicina chinesa tem uma visão muito singular a respeito disso, porque para a medicina chinesa, se você está formando muito cálculo renal, seus rins estão ressecados. Se a sua urina está escura, seus rins estão ressecados. Se você está com o calcanhar rachando, seus rins estão ressecados. Se você tem pés e mãos ressecados, seus rins estão ressecados. Se a pele começou a ficar ressecada demais, seus rins estão ressecados, estão ressecando os pulmões, que na medicina chinesa é quem gerencia a pele, e isso está te trazendo prejuízos que muitos deles você vê e muitos você não vê. Então, na medicina chinesa, o que é tonificar o Yin? O que é nutrir o Yin? É hidratar de dentro para fora, para retardar o envelhecimento. Quando você tem uma ferida que ela está demorando a cicatrizar, a medicina ocidental pode achar que sua glicose está alta, que você está pré-diabético. Só que às vezes você vai lá, faz o exame, e a sua glicose está normal. E aí? Qual é a explicação para isso? Na visão da medicina chinesa, você ou está desnutrido, ou está ressecado internamente, ou as duas coisas. E a medicina chinesa vai utilizar de substâncias para mudar essa realidade, e aí está uma erva poderosa para nos ajudar a respeito disso. Bom, além de poderoso tônico do Yin, na visão de medicina chinesa, a raiz de Taiwia também trata síndrome bicalor. Tá, Fernando? Estou chegando no seu canal agora. Que raios é isso? É síndrome bicalor? Nunca ouvi falar disso. Para a medicina chinesa, qualquer tipo de dor osteomuscular e tendinosa é uma síndrome bi. É chamada de síndrome bi. Síndrome bicalor é quando essa dor piora com o movimento. Provavelmente há desgastes em andamento. Eu tenho utilizado Taiwia para trazer alívio para as pessoas em relação a esses processos de dor, principalmente dores crônicas. Então olha que beleza. Uma raiz que te hidrata por dentro, ao mesmo tempo que te ajuda a tratar as dores. Maravilhoso, né? Ela oferece um efeito analgésico ao mesmo tempo que combate a síndrome dos ossos escaldantes. Poxa, mais uma frase que eu nunca ouvi falar, Fernando. Realmente, meu amigo, minha amiga, profissionais de saúde ou não, praticantes de medicina chinesa, essa frase é para quem estuda a medicina chinesa no nível muito profundo. A síndrome dos ossos escaldantes é uma síndrome descoberta, né? E defendida na medicina chinesa e que não há um precedente em medicina ocidental se parece um pouco com a osteopenia, mas na verdade ela começa antes. Para a medicina chinesa, quando lá na infância a criança apresenta aquela chamada dor de crescimento, quem é meu aluno me escuta falando disso em muitas aulas, né? E quando essa criança apresenta a dor de crescimento e fala com a mãe, ai mamãe, está doendo aqui na minha canela, está doendo aqui no meu braço, A mãe com boa fé leva a criança ao pediatra e o pediatra vira e fala Ah mãe, é dor de crescimento. Na verdade, ali está começando a síndrome dos ossos escaldantes. É como se estivesse esfarelando de leve, lá dentro, e a criança ainda vai crescer, vai jogar futebol, vai fazer atividade física, só que é como se ela estivesse perdendo uma mineralização, é como se ela estivesse perdendo uma capacidade de hidratação e de fixação já há muito tempo. E essa síndrome dos ossos escaldantes, lá na fase adulta, 40, 50, 60 anos, fará chegar no nosso trabalho, no consultório de um bom profissional de medicina chinesa, pacientes queixando que sente os ossos queimando, que sente queimação nas duas solas dos pés, pacientes queixando que está sentindo o corpo todo queimando. É exatamente essa síndrome dos ossos escaldantes. A boa notícia, a medicina chinesa trata. E trata muito bem. A má notícia, a maioria chega muito tarde. Fica ali naquela fé cega, nos remédios de farmácia, tomando aqueles analgésicos ali, complicando a saúde do fígado, do estômago, dos rins, perdendo um tempo que não tem a perder, querendo economizar, pagar baratinho. Aquela mesquinharia de não investir na saúde, achando que vai levar o dinheiro para o caixão e para o cemitério. E aí acha tudo caro. A acupuntura é caro, a fitoterapia é caro, a medicina chinesa é cara. Não tem coragem de investir numa medicina natural de alta performance. Marca passo, perde tempo e chega tarde no tratamento. E aí pode melhorar? Pode melhorar. Mas às vezes demora um ano, dois anos. Quando ela começar a se sentir, ah, Fernando, mas eu sinto dor de crescimento desde criança e tenho dor desde a fase adulta, desde 20 anos. Tudo bem. Agora eu estou com 40, então não tenho solução? Só vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque o poço, o buraco está muito profundo. Nós chamamos do buraco da desnutrição, da desidratação, do ressecamento. Os ossos escaldaram muito, chegaram a escaldar a musculatura, os tendões, a pele. As pessoas às vezes chegam no nosso tratamento chupadas, como se diz na linguagem popular. Elas chegam, você cumprimenta a pessoa, a mão está toda ressecada, vai atender ela com uma massagem, uma acupuntura, a pele está toda ressecada e a pessoa pensa que é por fora. Ah, eu uso, uso creme, não me hidrato, não fica do jeito que eu quero, porque a secura está correndo por dentro, pessoal. E é isso que os profissionais de saúde precisam entender. É isso que os profissionais de saúde precisam abrir a cabeça e admitir a fisiologia energética da medicina chinesa. Então, essa erva tem esse poder de tratar síndrome bicalor, um efeito analgésico razoável, principalmente quando combinado com outras ervas para dor e ajuda a tirar essa sensação de queimação pelo corpo, nos ossos. Então, olha que maravilha, uma raiz importantíssima dentro dos tratamentos naturais de resultado rápido de alta performance. Bom, Tayo Ya também drenou umidade, calor e toxinas. E o que vem a ser isso? Diurética, depurativa e descongestionante linfática, ou seja, uma planta importante para se fazer uso, principalmente nas estações mais quentes, primavera e verão, ajudando o organismo no processo de depuração, no processo do desinchar, no processo de manter o sangue limpo, prevenindo infecções, prevenindo problemas na pele, prevenindo doenças graves de se estacionarem dentro do corpo. Isso é drenar umidade, calor e toxinas. Lembre-se, antigamente as pessoas estavam com o sangue sujo, né? E algum curandeiro virava e falava você precisa tomar um depurativo do sangue. Hoje quase não se fala sobre isso. E drenar umidade, calor e toxinas é o mesmo que tomar um depurativo do sangue. Ok? É o mesmo que fazer uma limpeza profunda do organismo. Então deixei para você aí três nuances de medicina chinesa que a raiz de Tai Yá cobre com muita qualidade. Nutrir ruim do rim do fígado, tratar síndrome bicalor e drenar umidade, calor e toxinas. Beleza? E aí para fazer uma aproximação para você da visão ocidental, eu te trago um resumo aqui, dos benefícios da raiz de Tai Yá na visão do ocidente. Ressecamentos em geral, psorias, urticária, furúnculos, gota, diabetes, emagrecimento, secura e sede, dores com desgaste e sensação de queimação, um efeito hepato-regenerativa e também depurativa. Olha só, portanto, uma raiz que eu costumo falar, de utilidade pública. Feliz de quem tem acesso a essas informações e vão atrás delas, começam a fazer uso, porque essa raiz é fabulosa. Eu, no meu dia a dia, eu tenho combinado ela muito com raiz de bardana, outras vezes, quando eu quero hidratar profundamente, outras vezes com alfafa, com espirulina. Abaixo, na descrição desse vídeo, vou deixar o link do site de uma farmácia onde você já compra pronto aí essa misturinha Tai Yá com raiz de bardana, Tai Yá com espirulina, para você fazer uma hidratação e uma depuração e uma nutrição de qualidade. Tá bom? Beleza. Dosagens, 120 cápsulas de 500mg. O Fernando, posso usar duas no café da manhã e duas no almoço? Pode. Ah, mas e se eu combinar Tai Yá com raiz de bardana? Geralmente, eu ponho 300 de Tai Yá e 200 de raiz de bardana. Se for Tai Yá com espirulina, 300 de Tai Yá e 200 de espirulina, 120 cápsulas, duas no café da manhã e duas após o almoço. Se você me perguntar há efeitos colaterais, essa é uma erva muito atóxica. Eu nunca vi um efeito colateral marcado dessa planta. A questão é que ela é refrescante e, portanto, em algumas pessoas, ela produz também efeito laxante. Não só em todas as pessoas, mas algumas pessoas experimentam um efeito laxante. É só reduzir a dose. Bom, quatro cápsulas está soltando o meu intestino. Vou passar para três. Nossa, continua soltando. Vou passar para duas. Agora, estabilizou. Vou utilizar essa mistura aqui ou essa erva pelo menos uma estação do ano. Pelo menos por 90 dias e aí você observa que o organismo fica feliz com os resultados. O seu organismo vai se transformando com o uso dessa substância. Bom, se você for fazer tintura, um vidro de 30ml, 60 gotas no café, 60 gotas no almoço e 60 gotas à noite. Quem já estuda comigo sabe que eu particularmente não gosto de utilizar tinturas quando se tratam de tônicos do in e tônicos do sangue. Eu prefiro a erva em pó, em cápsulas, porque eu tenho um efeito mais poderoso. Ah, mas na farmácia da minha cidade eu só encontro em tintura, eu não quero fazer em outra cidade, em outro estado. Então, toma tintura, né? Toma as 60 gotas aí no café, no almoço, à noite. É melhor do que nada. Mas, se puder, dê preferência para a erva em pó na cápsula e tome quatro cápsulas ao dia. Beleza? Então, espero que esse vídeo seja útil pra você. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, coloca aí nos seus grupos, me ajuda a divulgar o canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e deixe um comentário aí abaixo também. O que você acha? Você já usou Tayu Yá? Você conhece? Já ouviu falar? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Me fala se você já teve alguma experiência positiva ou negativa com essa planta e vamos em frente. Estarei sempre trazendo novos vídeos aqui para o canal, tentando sempre valorizar o nosso potencial herbal, tentando sempre valorizar a nossa biodiversidade e adaptando ela dentro da medicina tradicional chinesa, porque eu acredito que a nossa medicina popular brasileira, dentro da visão, da experiência de medicina, da antiga experiência da medicina chinesa de mais de 30 séculos de bagagem clínica, nós iremos produzir uma fitoterapia brasileira de altíssima performance, de altíssimo nível e eu sou a prova disso, porque eu vivo dela há mais de 20 anos, utilizando a maior parte do tempo as ervas brasileiras para isso e com resultados fabulosos. Muitos depoimentos você confere aqui mesmo no canal, tanto de alunos quanto de pacientes. Espero que você tenha gostado. abaixo desse vídeo eu vou deixar três links, preste atenção, três links. O primeiro deles é caso você queira manipular Tayuyá e começar a fazer uso e aproveitar os benefícios dela, estou deixando nesse primeiro link a farmácia que eu recomendo, que eu indico, onde você pode fazer a raiz de Tayuyá com muita tranquilidade, com muita segurança. O segundo link é o link do curso de formação em fitoterapia chinesa e brasileira que eu ministro desde 2005 presencial e desde 2015 online. Se você quiser se tornar uma expert, um expert em fitoterapia chinesa e brasileira de resultados em alta performance, é só clicar no link e vir estudar comigo. E o terceiro link para você que ainda não quer manipular, para você que ainda não quer estudar comigo, mas quer ficar por dentro das novidades do canal, se inscreve no meu canal de notícias no Telegram. Lá eu aviso sobre lives, sobre cursos, sobre promoções, sobre outros eventos presenciais ou online. Ok? Um abração e tchau, tchau!